Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Giovanni trazendo mais um vídeo para vocês E hoje eu vou estar trazendo um vídeo ensinando como vocês pesquisam aqui É baixar um aplicativo que dá para você gravar a tela do celular Você vai escrever do Record, colocar aqui e é esse aplicativo aqui Eu vou dar uns 30 segundos para vocês pegarem um papel rapidinho e uma caneta e escreverem do Recorder Que é o nome do aplicativo que você grava a tela do celular 30 segundos, hein? 30 segundos daí já é pouco demais, né? Então galera, já tem 30 segundos, esse daqui é o aplicativo que eu estava falando Então galera, esse aplicativo aqui Se vocês já anotaram esse aplicativo, vai lá no Play Store Não, vocês vão no YouTube abaixar Tá, mas vocês vão lá no Play Store E galera, eu vou dar um aviso para vocês Quando passar dois meses, você vai ter que atualizar o aplicativo Eita pega, tá carregando mó rápido 44%, 52%, eita pega Tá, mas quando passar dois meses, você vai ter que atualizar o negócio de gravar a tela do celular Mas, então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E fui! Dedo no like!